Na hora de escolher um produto ou serviço, o que você prioriza além da qualidade? O comprometimento com o meio ambiente? O compromisso da empresa com os funcionários? A diversidade da administração do negócio? Independentemente de qual seja a sua escolha, todas elas cabem na sigla ESG, que em português significa Ambiental, Social e Governança. Uma prática que vem sendo adotada em todo o mundo e no Brasil também não é diferente. Hoje você vai conferir quais os principais pilares do ESG e os critérios necessários para que uma empresa incorpore essas práticas e por que o tema tem que estar na ordem do dia. O Rio em Foco está no ar. Para conversar sobre ESG, está aqui comigo o vice-presidente da Firjan, Sirge, Marco Saltini. Oi, Marco. Oi, Geisa. Tudo bem? Marco, explica para a gente um pouco mais sobre o que é o conceito do ESG e por que ele vem ganhando força no Brasil e no mundo. O ESG, esse acrônimo que representa o meio ambiente, o social e a governança, ele, nos últimos tempos, de fato, tem sido observado muito. E esse movimento começou principalmente pelas empresas de investimento, gestão de investimento. porque você estar aderente a esses critérios representa menos risco para a sua operação, consequentemente, para um investidor. Então, isso acabou, já nos últimos anos, tendo um movimento bastante grande. Os maiores gestores de investimentos do mundo começaram a avaliar as empresas sobre esses aspectos de como elas se comportam no trato do meio ambiente, no trato das pessoas, seja dentro da própria empresa, também na relação de consumo, e se ela tem o mínimo de governança, que permita efetivamente reduzir riscos. Mas isso deixou de ser apenas uma vertente focada na questão de investidor e as empresas começaram a perceber a importância de você estar aderente a esses critérios e métricas no que diz respeito ao meio ambiente, ao social e à governança, na sua própria operação, na imagem da empresa no mercado, como é que você se comporta, com quem você se relaciona. Então, vem, de fato, ganhando uma força muito grande nos últimos tempos. Diria que a pandemia no Brasil talvez tenha acelerado esse processo, porque houve, sim, uma mudança das forças econômicas e isso fez com que empresas que fossem mais bem estruturadas conseguissem passar por esse período, que ainda não acabou, de pandemia, de uma maneira um pouco mais organizada. e tentando oferecer para o seu cliente, ou para a sociedade de forma geral, algumas soluções. A gente viu aí algumas práticas de mercado, de apoio de empresas que têm esse viés voltado principalmente para questões institucionais. Então, doação de máscaras, ações junto à sociedade, doação de alimentos, porque isso, de fato, a pandemia provocou um desarranjo geral na economia com muito desemprego. Então, a gente percebe que as empresas começaram a dar um foco diferenciado. Já há muito tempo se fala da responsabilidade social das empresas. O que significa esse salto para o ESG? O que mudou no cenário? Você citou a pandemia, talvez até porque tenha trazido também, mais para perto do mundo, que a questão ambiental tem uma urgência, não é alguma coisa que possa se deixar para amanhã, e ela impacta também no social, no econômico, de uma maneira que pode ser muito devastadora, como a gente viu acontecer na pandemia. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre essa evolução também, do que já se fazia e que precisou também ganhar uma aceleração, olhar para outros pontos, por exemplo, nessa questão da contratação, do equilíbrio, da própria agenda 2030 da ONU, que já ali nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável indica o que precisa ser priorizado nessas mudanças. Você tem razão. Eu acho que o nosso diagnóstico é que, de fato, as empresas já tinham algumas atuações, talvez não de forma organizada ou focada em atender critérios imétricas ESG, até porque faziam ações importantes, claro, mas talvez não de uma forma mais concentrada e mais focada na questão ESG, como a gente apresenta hoje. É o que você disse. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável já traçam os 17 objetivos. Quais são os focos que a gente tem que atuar? A questão ambiental, a questão de você tentar reduzir o consumo de água, otimizar o consumo de água, a preservação de água, a questão de direitos humanos, uma série delas. Eu acho que o ESG, ele, de fato, traz uma organização para isso. E se a gente olhar num passado não muito distante, a gente vai reconhecer ações pontuais, talvez mais ou menos consistentes, depende da empresa, sobre temas que são tratados. Ou seja, mesmo a questão ambiental ou a questão de governança, você pegar grandes empresas, qual é uma grande empresa que não tem um código de conduta, por exemplo, que não tem procedimentos internos, que não tem uma área de compliance. Ou seja, isso é uma coisa mais ou menos já dentro dos padrões empresariais de grandes empresas. Nós notamos, quando a gente criou um grupo de trabalho empresarial na Filjan, no final de 2020, em novembro de 2020, a gente fez a criação desse grupo, nós notamos que talvez a gente precisasse consolidar esses conhecimentos e extrapolar isso não nesse ambiente de grandes empresas, mas de micro, pequenas e médias empresas. Talvez fosse isso que faltasse. E não quer dizer que essas micro, pequenas ou médias empresas não tivessem atuações isoladas, eventualmente, em um ou outro desse ponto, mas que, de fato, talvez faltasse uma orientação para elas trabalharem nisso de forma mais organizada. Eu acho que esse movimento do SG, talvez o mais importante dele, é exatamente isso. Primeiro, você organizar essas ideias de como é que você deve atuar. E, em segundo lugar, é você difundir isso não para um grupo seleto da sociedade, mas sim de uma forma mais ampla para a sociedade. E fazer, inclusive, com que o indivíduo, aquele que consome bens ou serviços, se preocupe na hora que ele for adquirir um bem ou um serviço, sobre como é que é a atuação daquele prestador de serviço ou daquela empresa do qual ele está comprando o produto. E a gente nota um clamor das novas gerações por isso, o envolvimento maior. Quando eu falo da pandemia, Geisa, você comentou a questão da pandemia também e um pouco da questão ambiental. Veja bem, se a gente comparar a questão climática com a questão da pandemia, é claro que a pandemia traz um resultado danoso muito mais rápido. A gente viu a quantidade de mortes que a gente teve no mundo, em especial no Brasil, que nos afeta diretamente. Mas a questão ambiental, da mudança do clima do planeta, da poluição, ela também vai comportar um dano para a sociedade, talvez a mais longo prazo. Então, a grande diferença do impacto é que um é mais imediato e o outro é mais a longo prazo. Só que a pandemia talvez tenha trazido esta visão de que não adianta eu trabalhar as questões, os problemas pontuais apenas. Eu tenho que olhar isso ao longo do tempo e eu tenho que olhar isso nos movimentos que eu faço de forma geral, não apenas para uma outra ação. Eu tenho que estar com isso dentro de mim, no meu dia a dia, não é na hora que eu trabalho, não é na hora que eu vou para o lazer, é em todos os momentos, quando eu trabalho, quando eu estou no lazer, quando eu estou com a minha família. Ou seja, você tem que trabalhar isso de uma forma que realmente a gente mude a forma de agir das pessoas, das empresas para ter um ambiente, aí quando eu falo ambiente, o mais amplo possível, mais amigável, porque a gente não tem que olhar só o hoje, nós temos que olhar o amanhã, o depois da manhã, o que as novas gerações vão poder usufruir daquilo que a gente muitas vezes usufruiu e talvez não esteja disponível na frente se a gente não fizer nada. Eu acho que o ESG tem uma importância por isso, ele mostra a necessidade de você trabalhar isso de uma forma mais ampla, mais detalhada e não apenas quando você está fazendo, exercendo a sua atividade, mas no seu dia a dia de forma geral, com a sua família, na sociedade, e assim por diante. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já, em foco aqui, política e economia caminham juntos. Música Música A CIDADE NO BRASIL